Olá pessoal, para quem não me conhece, sou a doutora Flávia Xavier de Brito, dermatologista, e hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos bem interessantes, principalmente no que diz respeito às químicas capilares, aqueles procedimentos que a gente usa volta e meia, seja para clarear o cabelo, para alisar, e que podem eventualmente causar algum tipo de prejuízo. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar é o uso de descolorantes nos cabelos. Existem certas substâncias que, quando a gente aplica no fio de cabelo, promovem um clareamento. Só que para haver esse clareamento do fio de cabelo, existe necessidade da destruição da primeira camada dos fios de cabelo. Então, para o produto penetrar, existe ali uma perda dessa primeira camada protetora, que é a cutícula, e isso promove uma certa fragilização do fio de cabelo. O fio fica mais frágil, perde massa proteica e termina afinando. Por isso que a gente não considera muito saudável, o ideal do ponto de vista do fio de cabelo, o descolorante. Outra coisa interessante de se ressaltar é que quanto mais a pessoa clarear, mais ela vai ter perda dessa massa de cabelo e mais vai ter afinamento. Então, se houver um clareamento discreto, o dano é menor do que aquele clareamento mais platinado, mais intenso. A escova progressiva é usada já há muitos anos com a intenção de alisar o fio de cabelo. O que acontece quando a gente faz escova progressiva é que, muitas vezes, existe um dano para o próprio fio de cabelo. Por fora ele fica brilhoso, refletindo a luz, mas por dentro existe ali um acometimento e um certo dano da haste capilar. Outro problema da realização de escova com formaldeído é que, quando a gente faz o aquecimento daquele produto, existe um gás que é liberado do ambiente. Esse gás faz mal para a vista da gente, então ele pode ser irritante para os olhos, irritante para a pele e, principalmente, para as vias aéreas. De um modo geral, nós não recomendamos as escovas progressivas, as escovas que contêm formol ou que liberam formol quando aquecidas. O mais recomendado é que, quando você for fazer qualquer tipo de escova, você olhe a embalagem e procure um código de liberação da Anvisa. Entre no site da Anvisa e procure esse código para ver se aquele produto é realmente liberado ou se existe algum mal associado ao uso dele. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a quebra química. A gente sabe que o fio de cabelo, quando cai, normalmente cai desde a raiz, cai aquele fio inteiro. No entanto, existem alguns quadros em que acontece uma quebra da haste de cabelo, o fio rompe. Isso acontece normalmente porque houve a associação de alguma química incompatível com o fio de cabelo. Ou podem ser duas químicas que não combinam entre si e que, naquele ponto de encontro entre a química antiga e a nova, o fio se rompe. Ou pode haver uma fragilidade prévia do fio de cabelo que, ao ter contato com aquela química, não resiste e se parte. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz em termos de tratamento químico no cabelo, porque esses cortes tendem a ser muito desagradáveis. É importante que você sempre esteja em contato com o seu cabeleireiro para entender, ele entenda o seu histórico de tratamentos químicos e evite químicas incompatíveis entre si. Legenda Adriana Zanotto